Agora a gente vai avançar no catálogo, certo? Como? Eu vou criar outros componentes, só que agora eu não vou mais entrar em detalhes nos componentes, porque a ideia é que vocês entendam isso do ponto de vista externo. Eu tenho coisas e eu conecto essas coisas, tá certo? Então agora eu vou criar um componente chamado componente de projeção. O que esse componente de projeção vai fazer? Tá vendo aqui uma propriedade chamada attributes? Eu vou dizer quais são os atributos que eu quero recortar da tabela, tá? Você tá vendo o que ele é? E isso é muito legal. Mais pra frente eu vou falar de um pattern chamado pipe and filter, que você tem um esquema em que você tem uma entrada e uma saída que seguem o mesmo protocolo. E aí você pode concatenar quantos caras você quiser. Então aqui ele é um, ele recebe um table producer e gera um table producer. Então ele gera um negócio da mesma natureza do que ele recebe. E isso faz com que depois, eu vou mostrar, vocês possam ir conectando N componentes se vocês fizerem, porque cada um recebe de um tipo e gera do mesmo tipo. Recebe de um tipo e gera do mesmo tipo. Então o que ele vai fazer? Ele vai receber uma tabela, vai cortar a tabela e vai devolver uma tabela cortada. Tá certo? Como a interface dele é igual a do outro, o que que eu consigo fazer? Eu consigo agora botar ele no meio do caminho. Então imagina que eu quero fazer o console e mostrar só algumas colunas. Tá certo? O que que eu vou fazer? Eu vou conectar. Então imagina, o dataset é esse cara aqui. Eu vou conectar, primeiro, eu vou chegar no Projection Components e vou dizer pra ele, eu quero filtrar só o nome. Eu só quero a coluna nome. Aí, eu vou conectar esse cara no Projection e o Projection no console. Note que como o producer dele é o mesmo iTable producer, e aí a ideia é de você fazer interfaces pequenas e padronizadas, você consegue, o console não sabe quem é, é um Table Producer, não interessa qual. Certo? Aí, o que que vai acontecer? O dataset component produz a tabela, entrega pro Projection, o Projection recorta só a coluna nome, entrega só a coluna nome, e o console mostra a coluna nome. Então, na prática, ele vai ficar um aplicativo assim, ó. Na verdade, eu vou colocar no meio do caminho, eu criei o dataset, eu criei o Projection, e eu criei o console. Você não precisa entrar muito em detalhes, que a gente vai trabalhar com isso no laboratório, tá certo? Mas quando você rodar, você vai ver que no final das contas, ele vai gerar somente no resultado final, é que aqui eu tô cortando duas colunas, tá diferente do que eu pus lá, e ele, tá vendo? Ele tá colocando só duas colunas no tabela. E eu posso seguir essa lógica pra fazer N construções diferentes. Por exemplo, nisso que é o bacana de componentes. Por exemplo, eu posso trocar agora o meu console por um chart, que é um cara que plota um gráfico, tá certo? Eu vou trocar agora. Então, eu não quero mais que ele mostre a tabela antária, eu quero que ele plote isso no gráfico, tá certo? Então, pra plotar isso no gráfico, esse componente, que é Chart Bubble Component, ele tem um título, é uma propriedade, é o título geral, ele tem o título do eixo X, ele tem o título do eixo Y. São as três propriedades pra ele plotar lá. E ele recebe um table producer, tá certo? Sendo que ele segue uma lógica. A primeira coluna, ele vai plotar no X, ele vai considerar como sendo valores do X. A segunda coluna, ele vai se considerar como sendo valores do Y, tá certo? E ele também tem mais duas colunas. A terceira vai ser categoria e a quarta pode ser o tamanho do babão. Mas, por enquanto, ele só vai ver X e Y, tudo bem? Bom, então, olha só o que eu vou fazer. Eu agora vou fazer a mesma construção, só que, ao invés de botar um console ali em cima, eu vou botar um chart, tá certo? E aí, o que eu faço? Eu vou fazer a mesma coisa. Aqui eu vou pedir, eu quero um gráfico mostrando dias de recuperação versus idade, tá? Aí, eu conecto esse cara aqui, esse cara aqui vai filtrar e vai conectar aqui, certo? E vai mostrar um gráfico só dessas duas colunas, uma versus a outra, certo? Então, vamos ver aqui funcionando. É a mesma construção. Pera aí. Só que agora, vocês estão vendo que no final das contas, ele gerou um gráfico. Ele pegou a linha, a linha desde o cover e montou o gráfico. E se a gente olhar o código, é praticamente o mesmo código do console. Só que, ao invés de instanciar um console, eu instanciei um chart. E essa é a beleza dos componentes. Você tem um controle da complexidade. Você consegue usar coisas altamente complexas sem precisar saber como ele funciona por dentro. Você pega, instancia, conecta. Pega, instancia, conecta. E aí, vai fazendo o negócio, tá? Então, por exemplo, eu poderia ir além. E isso aqui é tudo para mostrar, por fora, o poder de você ir compondo, tá certo? Por exemplo, a gente pode ter um selection component. O selection component seria um componente que é usado para você selecionar linhas. Você estabelecer um critério. Eu quero coisas que são maior que 10. Coisa que é não sei o quê. Aí eu defino o critério e aí eu seleciono aqui. Então, aqui eu digo, quem é o atributo que eu quero analisar? Qual é o operador? Que valor que eu quero? O operador vai ser maior, menor, igual, diferente? Que valor que eu vou comparar com esse atributo? E se vai ser uma comparação nominal, para saber se é uma string ou se eu quero que transforme num valor e compare com o valor, tá? Note que ele é igual ao projection. Ele recebe um table e gera um table. Então, ele funciona que nem um projeto. E por ser que nem um projection, ele também pode ser colocado no meio do caminho, tá vendo? Eu posso conectar aqui e dizer assim, olha, eu quero todos os diagnósticos que são iguais à infecção bacteriana. Então, ele vai mostrar na tela somente os caretinhas que são infecção bacteriana. Tudo bem? Consegue entender isso aí? Então, o projection, ele corta a coluna. Vocês já viram o banco de dados? Então, isso é que nem projeção e seleção de banco de dados, tá certo? Tudo bem? Vocês estão vendo o banco de dados orientado a componentes. Mais ou menos isso. Então, aqui, vocês podem ver que ele selecionou somente as linhas que tem bacteriano infétil. Tá? Ah, André, mas então, se eles têm o mesmo formato de entrada e saída, eu posso concatenar quatro componentes? Posso. Então, eu posso pegar o dataset, fazer uma seleção, fazer uma projeção, mostrar o resultado. Posso fazer essas construções aí. Tudo bem? Alguma dúvida sobre isso? Tá. Então, do ponto de vista teórico, a gente está concluindo essa parte, que hoje a gente falou da visão externa. A gente vai praticar no laboratório isso, tá certo? E na próxima aula, a gente vai praticar a visão interna. Ainda do ponto de vista do Java. Só que depois a gente vai sair do Java e vai decolar, ó. Tem até decolagem, né? Pra outros mundos. Certo? Beleza, gente? Então, vamos sair pro Coffee Break e a gente se encontra lá em cima.